Mais um comentário, Grenamor, a gente queria agradecer aí a nossa audiência aí, tá muito legal e vamos procurar interagir sempre mais com você, que é o objetivo principal, trazer aí a síntese do jogo. Hoje foi Desportiva Estrela, conseguimos aí ganhar de 1 a 0, jogamos muito bem e sobre o jogo vai comentar o nosso amigo Vinícius aqui e, posteriormente, a atuação da torcida. Então, gente, mais uma vez, mais uma vitória, uma vitória convincente, uma vitória que nos dá total confiança que o time está no lugar certo. Eu queria chamar a atenção exatamente da robustez da nossa defesa, uma defesa segura, que vem se portando bem, desde aquele amistoso contra um time de Série A, que é o Botafogo, onde nós vencemos. Então, o meio de campo também tem se portado muito bem nas criações, nós criamos diversas oportunidades, poderíamos ter saído com 2 ou 3 a 0 no primeiro tempo, não fossem algumas peculiaridades ligadas à finalização, mas eu acredito que o segundo tempo, por um talento nato, realmente, do Edinho, ele realmente teve muita felicidade de fazer aquele gol, que é intrínseco da habilidade dele. E eu acredito que nós estamos no caminho certo, a perda dos 4 pontos já foi superada, independente da perda ou não. Eu acho que isso foi positivo, porque o time vai ter um rendimento muito bom nessa primeira fase. E que golaço do Ronaldinho do Irã, né, o nosso Edinho. Sempre muito bom ele fazendo esses gols. E a torcida, mais uma vez, ela comprou a ideia do time, acreditou no time. O que você achou da situação do torcida, Rússio? Boa tarde, amigos. Agradecer, mais uma vez, a enorme audiência, que essa iniciativa que nós tomamos tem dado muito certo. E sobre a torcida, hoje foi sensacional, mais uma vez. Distribuímos pirulito para a criançada, a criançada saiu daqui muito feliz. Quero destacar a união no segundo tempo entre a Esquadrão Grenada e a Grenamor. Foi uma coisa muito bonita, nós conseguimos fazer um eco muito gostoso, muito forte aqui no nosso Caldeirão. E eu quero ressaltar também que 1x0 não diz o que foi o jogo. A Desportiva perdeu inúmeras oportunidades, que a bola passou rente a trave. E o time está muito seguro. Você deu um time sólido, você deu um time seguro. E essa segurança tem passado para cima cada. Nós iremos mover a locomotiva, nós iremos empurrar esse time ao 18º título estadual no 40º aniversário da torcida organizada Grenamor. Bom, a gente queria também, para finalizar, convocar a torcida Grenar para comparecer aqui na quinta-feira, às 8h15 da noite. Nós temos mais um compromisso contra o Espírito Santo. Vamos partir para cima dos caras. A Desportiva está em uma crescente muito boa. E ela precisa, mais uma vez, da sua presença. E a Grenamor vai estar aqui presente. Porque o nome do metal é o Caldeirão. É isso aí. Valeu, galera.